Reflexões críticas sobre o direito processual libertário e imparcialidade do juiz frente aos conflitos. Autor Mário César, o Demolidor Introdução Bem-aventurado foi o domingo, 9 do 6, em que os jornais brasileiros foram ao ápice da loucura com a divulgação das mensagens trocadas no aplicativo Telegram entre o ex-juiz Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, procurador do Ministério Público Federal. A discussão da semana foi exatamente sobre se houve falta de imparcialidade das partes envolvidas, uma vez que o juiz Moro, àquela época, estava junto com Deltan no mesmo grupo de aplicativo de mensagem. Assim, se não ficou clara a suspeita sobre o objeto da confusão, Imagine que você esteja em um conflito judicial contra a outra parte, o acusador, e que o sujeito escolhido para julgar sua contenda está num grupo de aplicativo de bate-papo com o acusador, trocando informações sobre o caso. Logicamente, uma relação processual envolve no mínimo três sujeitos, o julgador, o autor e o réu. Cada um deles tem um papel, e eles atuam dentro de seus papéis a fim de atingir a resolução do litígio. Todavia, se houver um desvirtuamento dos papéis, isso implica em quê? Dito isso, pergunta-se, o vexame do Moro é apenas uma questão imoral ou é um crime? Será que não é normal? Esses questionamentos são fundamentais para esclarecer a veracidade ética, não só para o ocorrido, como também para qualquer outro caso que venha a surgir. Então, para explicar o que se propõe, o presente texto trará algumas reflexões sobre esse assunto sob a ótica libertária, a fim de detectar alguns pontos que podem ser justificados pela lei de propriedade no sentido de encontrar as respostas corretas. A relação processual, os meios de resolução de conflitos são inúmeros. Podem existir, inclusive, estratégias que ainda não foram concebidas. Essa impossibilidade momentânea pode ser por vários fatores. No entanto, é possível apontar que um dos motivos é o próprio modus operandi do Estado. Por ser monopolístico, isto é, por se perpetuar no poder com o uso da violência injusta, o Estado dificulta a descoberta de alternativas não só corretas, como também úteis. Apesar desse obstáculo, existem duas categorias que envolvem inúmeras formas de resolver os conflitos, o meio autocompositivo e o meio héterocompositivo. O primeiro item abrange estratégias em que as próprias partes resolvem o conflito sem precisar de um terceiro. Essa resolução pode ser A. 1. Acordo mútuo, quando feito por contrato. A. 2. Por renúncia, quando uma das partes simplesmente abre mão em detrimento da vontade do outro. A. 3. Por autotutela, quando uma das partes impõe a força, entre parênteses, física e justa, ou por pressão psicológica sobre o outro. A. 4. Por mediação e conciliação, quando elege-se um terceiro sem poder decisório, apenas para mediar o conflito, ajudando na conciliação. Além dessas, outras podem existir, subdividindo-se em outras estratégias. Por ora, essas são as principais. Já o segundo item, que é o héterocompositivo, consiste em eleger um terceiro com poder decisório, delegando a ele a capacidade de decidir acerca da contenda. Um exemplo seria a arbitragem. É na héterocomposição que se forma a relação processual, entendendo-se por processo ou instrumento destinado a resolver um conflito, quando envolve no mínimo três subjeitos, o autor, o réu e o juiz. Perceba que todos os meios de resolução de conflitos, em especial atenção ao héterocompositivo, são intersubjetivos. Eles sempre envolvem, no mínimo, dois indivíduos. No caso da relação processual, ela é fundada no diálogo ou na argumentação. Nela, troca-se proposições e alega-se o valor verdade sobre proposições. Nesse sentido, o pressuposto dos direitos corolários processuais é o reconhecimento do direito libertário. Alinhando a estrutura fundamentalmente última da lei de propriedade com o meio héterocompositivo de resolução de conflito, pode-se concluir os papéis dos sujeitos processuais. Nesses papéis, direitos e deveres corolários são justificados. Será explicado brevemente aqui, essas duas hipóteses para fins de evitar equívocos e maus entendidos. O conflito processual e justificações. Na sessão anterior, o item A é o caso mais comum da arbitragem, enquanto o item B é uma hipótese possível até para garantir maior resguardo na hora de punir. Acontece que, neste caso, o poder decisório não é conferido por ambas as partes. O acusador leva as provas ao juiz que, por sua vez, consegue justificar a condução coercitiva, pois o agressor fica stoppede ao tentar negar. Acturi incumbite onus probandi. Entre parênteses, o acusador é quem deve provar. É fornecida, mesmo assim, uma oportunidade ao criminoso de justificar seu ato antijurídico, que foi praticado anteriormente e que foi provado como errado. Estabelecer o contrário e a ampla defesa, ainda nesse cenário, é sempre importante. Como alternativa de defesa, ele poderia alegar um fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do acusador de punir, seja porque a penalidade foi desproporcional ou mesmo porque o fato delituoso não existiu e que a prova inicial é errônea ou fraudulenta. No caso, seria uma espécie de réplica ou prova nova. Ao fazer isso, ele deve ser restituído proporcionalmente por todos os danos que sofreu, incluindo a intimação errada para compor a relação processual, ficando todos os outros stoppede, caso neguem. Entre colchetes, sobre julgamento errado com provas erradas que levaram o juiz ao erro, entre parênteses, ainda que de boa fé, isso será desenvolvido melhor em outro artigo. Fecha colchetes. Lembre-se que essa intimação é apenas para ser integrado no polo passivo da demanda. Entre parênteses, leia-se, compor o quadro do réu. Defender-se ainda é um ônus, o que implica dizer que não há obrigação em fazer isso. Quer dizer, o acusado pode simplesmente ignorar a justiça, e o julgamento à revelia seria justificado no caso concreto que está sendo analisado. A prova é uma representação no presente sobre um fato ocorrido no passado, mas que não se perdeu no tempo quanto ao conteúdo intrínseco desse fato. Tal representação pode ser, por qualquer meio, a exemplo de um contrato. Isso, inclusive, é outro assunto que será tratado em um futuro texto diverso, que seria sobre a justificação da prova e por que provar algo no âmbito judicial é fundamental. Por ora, esta sessão serviu para esclarecer alguns pontos e também para reforçar o que será tratado a seguir. Direitos e deveres corolários processuais Segue-se a explicação dos papéis das partes. Todavia, antes de tudo, é importante destacar que o processo tem uma característica que os outros meios não têm, a de buscar a verdade. A modalidade da mediação não se interessa em descobrir quem está certo ou errado. O que importa é mediar um conflito e conciliar. Essa busca da verdade dentro do processo está implícita na própria constituição do ato processual. Se for contratual, significa que as duas partes querem, ao mesmo tempo, que um determinado indivíduo julgue os fatos e aplique o direito. Se for de modo hegemônico, também, pois precisa-se justificar a ação coercitiva. Vale ressaltar que nem sempre todo vínculo hegemônico é errado. Entre parênteses, punição é um exemplo que é justificado. Fecha parênteses. O juiz é o competente para dizer quem está certo e errado, quem tem o dever de pagar pelo dano causado. Então, pela natureza dessa relação ser assim, os sujeitos necessariamente precisam ter os papéis preenchidos. Pode-se resumir tais papéis em uma palavra. Estar coadunado com o juiz, sabotar e fraudar o processo, enfim, litigar de maneira errada, são alguns exemplos de condutas que devem ser anuladas caso venha a ocorrer, pois deixam de ser processuais e passam a ser arbitrárias, ou seja, não devem subsistir por serem injustificáveis. Buscar a verdade não é no sentido de atingir o juízo perfeito, dado que isso é impossível pela própria realidade das coisas e das limitações naturais dos indivíduos, mas sim agir de maneira imparcial, seguir a lei de propriedade. É basicamente isso o que a natureza processual comunica. Melhor dizendo, o processo reflete exatamente o corolário do Doe Processus of Law, devido processo legal, que será denominado para fins de adaptação como devido processo legal libertário. Tal derivante normativo significa que o processo deve ser justo, e, para os fins deste artigo, justo é aquilo que é justificável, sendo o norte primordial a lei de propriedade. Portanto, a imparcialidade do juiz deve ser requisito necessário para que o processo possa ocorrer caso o objetivo seja resolver conflitos. Defender que um juiz deva ser parcial dentro de um processo é defender que seu julgamento sobre os fatos, provas e sobre o direito dependerão do seu capricho e das suas convicções pessoais, tornando automaticamente esse instrumento como não processual. E sobre imparcialidade barra parcialidade, entenda-se não os juízos internos dos indivíduos, mas sim a forma ética e o conteúdo ético de sua expressão dentro de uma comunidade comunicativa. Claro, é possível postular uma situação em que dois indivíduos celebrem um contrato para eleger um terceiro no sentido de atuar como juiz de forma parcial. Diante desse caso absurdo, avisa-se de antemão não se tratar de um processo, uma vez que foi acordado que o juiz pode julgar conforme suas vontades pessoais, seja explicitamente favorecendo um, entre parênteses que todos já tomaram ciência sobre isso no momento do contrato, seja implicitamente favorecendo um. Entre parênteses, ninguém sabia ainda quem seria beneficiado. Recorrer das decisões desse tipo de juiz seria um grande problema, pois esse ato de recorrer integra uma alegação do recorrente de que o ato decisório do juiz foi errado, seja porque aplicou-se o direito equivocadamente, seja porque o juiz errou em alguma questão processual. O mesmo se aplica a todos os outros tipos de atos que refletem ataque e defesa e que estabelecem o contraditório. Mas, como atacar algo que foi acordado previamente como parcial? A única coisa que poderia se questionar seria no caso do juiz estar atuando de maneira imparcial, já que ocorreria a quebra de contrato devido ao que foi anteriormente contratado. Entre parênteses, exemplo de estopel. Pode ser que a contenda até seja resolvida. Entre parênteses, vai que o autor e o réu ama imparcialidade e se conforme com as decisões. Só que seria qualquer outra coisa menos um processo. Seria um simulacro processual ou uma anomalia atípica e particular de resolução de conflitos. A imparcialidade é um dos motivos que o processo é fundado, pois o meio da autocomposição comporta algumas modalidades parciais, quais sejam o acordo, a renúncia e a autotutela. Entre parênteses, neste último, alguém pode incorrer em erro sobre a sua defesa ser justa. Fecha parênteses. Nessas espécies, não há um mediador barra conciliador que também deve ser imparcial. São parciais porque envolvem apenas os interessados. Assim, eles precisam lidar com as diferenças caso queiram resolver o problema. Repare na inexistência dentro da categoria autocompositiva de um sujeito detentor do poder decisório, pois tais normas se operam ou de maneira parcial para chegar ao acordo ou com um terceiro mediando as parcialidades para atingir o mesmo fim. Seria um absurdo se uma das partes interessadas fosse, ao mesmo tempo, autor e juiz ou réu e juiz. Os fins justificam os meios? Relevante, antes de tudo, explicar sobre prática processual e forense com pitadas de estopel. Esse caminho é imprescindível antes de adentrar no comparativo de tudo o que já foi exposto com o caso recente do Sérgio Moro, então, um caso concreto será formulado para melhor compreensão. Agora, imagine que uma prova cabal sobre a morte de Loki, falecido numa montanha nórdica, pode estar justamente dentro de uma caixa secreta na casa de Baldur. No entanto, somente o proprietário, Baldur, tem acesso. Sem essa prova, o bandido ficará solto por falta de demonstração da ilicitude de sua conduta. Consiste tal cenário no seguinte, o nórdico Roder acredita que Baldur é o autor do crime, entre parênteses, não interessa qual motivo interno. Assim, Rodur assume o risco de ser punido ao entrar sem consentimento na casa de Baldur. Ao se colocar nessa situação, caso queira fugir da punição de invasão domiciliar, ele precisa justificar sua transgressão. Em outras palavras, Rodur aposta que terá o fundamento correto da sua ação atual no futuro, o que o faz comprar esse risco. Honestamente, não se está defendendo neste trabalho que a ação para ser antiética barra ética depende de resultado futuro, como se a conduta ficasse no limbo, entre parênteses, sem resposta objetiva, até um acontecimento seguinte. O que se quer dizer é saber, isto é, conhecer o enquadramento deontológico de certa conduta é contingente. Em outras palavras, Rodur pode incorrer em erro sobre sua atividade e imaginar que está agindo corretamente quando pode não estar. Pode, inclusive, usar fundamentos errados para tentar justificar seus pontos. Assim, voltando ao exemplo dos nórdicos, só existem duas possibilidades. Um, ou a prova está na casa de Baldur, ou dois, não está, entre parênteses, o que é um bom motivo para acreditar que ela não existe. Rodur bombardeará a conjectura desse cenário com juízos indutivos e decidirá se irá adentrar na propriedade de Baldur ou não. Importante ressaltar que já está definido desde o começo se o arcabouço probatório está lá ou não. O problema é que saber disso não é possível no momento. Nessas duas possibilidades, basicamente tudo pode acontecer em um mundo real. O que se está fazendo aqui é sintetizando um caso concreto para que se torne de fácil entendimento ao leitor? Duvidar é uma característica marcante nessa zona, principalmente quando se verifica um caso prático de verdade, entre parênteses, forense. O mundo jurídico é cheio desses e o operador do direito precisa lidar com isso. Ah, se Rodur invade, é plenamente justificável puni-lo caso seja capturado. Se for pego, ainda que grite, mas a prova está na casa dele, eu tenho fortes motivos para acreditar nisso, ainda assim não seria suficiente, uma vez que ele deve fundamentar em fortes evidências de alto teor indutivo ou mesmo em uma prova. Um mero achismo não é suficiente para justificar a invasão, levando todos ao estopel. B, se Rodur invade, mas não encontra nada na caixa, não resta dúvidas que ele agiu de maneira antiética. Tudo é uma questão de poder justificar ou não os atos, pois a necessidade de expor uma prova sobre um fato delituoso existe justamente porque envolve uma comunidade comunicativa, que é sempre o destinatário final da aprovação. C, por outro lado, se Rodur invade e encontra a prova dentro da caixa, agora ele consegue justificar sua ação anterior, entre parênteses, a transgressão domiciliar. Isso porque o assassino não conseguirá alegar que seu direito de propriedade deve ser respeitado uma vez que ao proferir tal defesa, Baldur estará entrando em contradição, permanecendo estópide com a própria representação do fato homicida que a prova demonstra, qual seja o não reconhecimento do direito de propriedade da vítima, Locke, uma vez que foi assassinada pelo Ora acusado. Enfim, o meio transgressão à casa de Baldur precisa ser justificado. No caso, aposta-se que assim será pelo fim, entre parênteses, pois a única prova do crime está lá dentro. Ocorre que essa justificação não é arbitrária como comumente o jargão os fins justificam os meios costuma expressar. Ela é válida, correta e universal, porque é passível de obter sucesso pelo filtro da argumentação. Pode-se alegar que o caso dos nórdicos é um exemplo que lida com absolutos e algumas coisas pré-estabelecidas para que a história possa se desenrolar. É verdade, o exemplo cuidou de algumas variáveis determinadas e etc. Além disso, juízos perfeitos são impossíveis, mas o exemplo vai servir para traçar um paralelo com a vida real e, por fim, para o caso do Moro. se fosse se fosse na vida real, a situação que Roder se encontraria seria de extrema imprevisibilidade e incerteza. Mesmo que ele encontrasse a prova na casa de Baldur, este poderia alegar que o invasor implantou uma fraude e, portanto, forjou uma prova. E, a depender do teor probatório, Baldur poderia reverter o onus proband, onus da prova para Roder, que agora tem o encargo de justificar sua ação sob o risco de poder ser punido. Pode acontecer que realmente Roder tenha implantado a prova, afinal, simplesmente não tem como ter um juízo perfeito sobre a realidade, dado que tal juízo requer o domínio sobre todas as variáveis. No entanto, para provar um fato delituoso, não é necessário conhecer todas as variáveis, basta, na verdade, conhecer as variáveis suficientes que comprovem o fato delituoso. Mais uma vez, tudo é questão de justificar os atos. Sendo assim, não é sábio que as pessoas passem a apostar sempre sobre o futuro e incorrerem grandes riscos na expectativa de poder demonstrar como correta certa conduta que a princípio pode ser enquadrada como antiética. Pode acontecer, todavia, que exista uma chance de 1% de Baldur esteja com a prova em casa. Roder pode simplesmente proceder mesmo sem ter motivo concreto algum. e, se achar a prova, sorte a dele. De qualquer forma, em uma sociedade libertária recheada de empresas que fornecem o serviço jurídico no ambiente de livre mercado, incorrer em riscos dessa natureza pode, muito provavelmente, significar não só a falência do negócio, como também um efeito dominó de punição em massa dos responsáveis, caso ocorra o erro. arriscar de maneira suicida diariamente ao lidar com diversos tipos de conflitos pode representar quase sempre um pesadelo e uma grande insegurança jurídica sujeita a arbitrariedades. E a arbitrariedade é algo que o processo não deve ser acometido, senão o seu propósito será desvirtuado, o que acarretará em ações injustas que irão permear os nós que conectem os sujeitos processuais para o princípio fim de resolver o litígio. O caso do Sérgio Moro com Delton da Lagnol pela visão libertária, assumindo, por ora, que o conteúdo daquelas mensagens seja verdadeiro e desconsiderando o estado da equação, bem como a suposta violação hacker, é possível levantar o argumento de que Moro quebrou a imparcialidade. Quanto ao da Lagnol, não tem como existir quebra de imparcialidade, pois a sua atuação é parcial no sentido de que ele ataca, entre parênteses, e o réu se defende. No entanto, pode-se entender que ele litigou de má-fé eufemismo para fraude processual, porquanto tenha agido em conluio com o magistrado do caso. Isso significa que Lula é inocente e que todo o processo deva ser anulado? Depende. Pela ótica libertária, o presente autor se posiciona no sentido de que a inocência de Lula depende única e exclusivamente da justificação de seus atos e nisso ele falhou. Pedir a anulação do processo e a punição dos envolvidos é possível, mas o que se descobriu sobre o ex-presidente segue sem justificativa. A anulação do processo precisa ser justificada, isto é, precisa demonstrar que houve uma arbitrariedade. Moro e Dalagnol podem não conseguir demonstrar como correto terem agido daquela forma, entre parênteses, e seriam punidos. Apesar disso, Lula não consegue justificar os atos que cometeu no passado e que foram resultados da atuação supostamente parcial do juiz e supostamente fraudulenta do procurador acusador. Se Moro e Dalagnol formaram um arcabouço rico de provas contra o ex-presidente, A ação deles pode até aparentar ser parcial barra fraudulenta, mas na realidade não seria, uma vez que conseguiram justificar suas condutas acusadas de serem parciais. É importante lembrar que ainda foi dado espaço para que o petista pudesse se defender. Trazendo o Estado à equação para fins comparativos, tal instituição é injustificável porque é financiada por impostos, mas o ato de prender um comprovado criminoso, ainda que feito pelo Estado é justificado. Não é algo que deveria ser anulado. Tudo é uma questão de ser demonstrável como correta determinada conduta que interfere na propriedade do outro. Claro, os predicados de parcialidade e imparcialidade ensejam o envolvimento de uma carga subjetiva muito grande. Inclusive, é possível fazer análises do ponto de vista ético e moral. Um juiz nórdico denome Forsett que opera tal qual Roder no exemplo da sessão anterior, mas consegue justificar sua conduta após atingir o fim, seria parcial ou imparcial? Claro que não, ele agiu arbitrariamente e deixou o papel de juiz, já que naquele momento ele assumiu que Balder era um assassino, sendo que ele não pode expressar e nem assumir isso durante o processo. Certo, todavia, Balder era de fato assassino, e saber ou não disso é contingente. Se Forsett consegue justificar sua ação, ele cumpriu seu papel como juiz, foi imparcial no ponto de vista ético e serviu à justiça em uma bonita e requintada bandeja. Mas, se o juiz Forsett erra por fundamentos arbitrários e claramente de ordem pessoal barra íntima, manifestados no plano pragmático e permite Roder adentrar na casa de Baldur para capturar a suposta prova, entre parênteses não achada por Roder, sendo que este Baldur não assassinou Loki, os dois primeiros, Forsett e Roder, não conseguem justificar suas condutas. Isto posto, todos os atos processuais decorrentes da decisão devem ser anulados desde o começo. Por isso, é dever do juiz sempre fundamentar corretamente, quer dizer, justificar suas decisões, haja vista que elas irão impactar no mundo pragmático e, obviamente, nas partes envolvidas, entre parênteses, interferindo em suas propriedades. E do ponto de vista moral, é aceitável conviver com o juiz que atua de maneira ousada tal qual um diabo? É aceitável ele fazer transparecer parcialidade em seus julgamentos, entre parênteses, ainda que seja só ilusório? Isso pode ser ou não saudável, mas o presente autor se posiciona no sentido de que, quanto mais sóbrio e discreto o julgador transparecer na sua atuação, menos alarde é feito. Ademais, mais tendente a cautela quanto às induções e a assunção de risco, o magistrado tenderá a ter. No entanto, é interessante procurar-se a ter a imparcialidade do ponto de vista ético, entre parênteses, sempre agir dentro da lei de propriedade. A moral, como complemento, é muito importante também. Quanto ao hacker, que obteve acesso à propriedade de Moro e da Lagnoll, pode ser visto como um agressor, entre parênteses, início de violência injustificável. No entanto, deve-se observar, se houve mesmo uma quebra de imparcialidade, a atuação do hacker foi exclusivamente sobre denunciar um crime que ocorreu. Assim, ele conseguiria justificar sua conduta e se livrar de uma punição. Arriscado? Sim, isso porque ele poderia não encontrar nada de criminoso e ainda ser descoberto, acarretando na sua punição, entre parênteses, caso seja capturado. Conclusão, espera-se que as reflexões críticas realizadas neste trabalho consigam atender o escopo de trazer uma visão libertária do ponto de vista procedimental e processual no que tange a resolução de conflitos. Existem muitas formas para solucionar os problemas judiciais, mas, infelizmente, a sociedade é limitada pelo próprio monopólio estatal. Não obstante, os indivíduos podem continuar trabalhando com o que tem enquanto se esforçam e investem no sentido de encontrar alternativas de maior qualidade e de menor preço. O que importa, na verdade, é se cada conduta pode ser justificada. O direito processual libertário encontra bases na própria filosofia pragmática. no a priori da argumentação e etc., tornando-o um colorário do direito de propriedade quando submetido à lei primordial. Assim, é dever das partes envolvidas agirem com imparcialidade e obedecendo os preceitos éticos processuais. A forma de operacionalizar e conduzir uma relação processual pode ser de infinitas formas, porém, o que interessa é se não há uma ofensa ao princípio libertário. No mesmo sentido, o juiz deve se manter imparcial e as partes proibidas em fraudar tal método heterocompositivo, senão, cabe punição e anulação de certos atos processuais e invados por esse vício. Importante ressaltar que a imparcialidade em sentido ético é fundamental, assim como no sentido moral, já que este fator não se pode negar em uma sociedade libertária, vez que indivíduos não são compostos apenas de deontologia. Por fim, o austro-libertarianismo é uma crítica deontica, isto é, uma teoria jurídica. Falar de processo e de meios alternativos de resolução de conflitos é basilar para expandir o leque de discussões acerca desse tema. Citação, A parcialidade é a suspensão da justiça em favor do apreço ou desprezo sobre os envolvidos. Ao se manifestar, ela faz do que é justo em favor do que é agradável. Fecha a citação de Fowler, 2019. Fim da leitura, espero que tenha sido produtivo para você que está aí do outro lado da tela, não se esqueça de deixar aquele like que ajuda com o algoritmo, deixe seu comentário aqui embaixo e no artigo que eu peguei para ler. Ajuda lá a galera, eles estão com um projeto bacana, o Mário e o Sheffield, projeto top lá no Medium, né? E não se esqueça de apoiar meu canal, eu dependo desse apoio financeiro que a galera faz pelo Apoia-se, PicPay, criptomoedas e tudo mais para continuar produzindo essas narrações aqui para vocês. Muito obrigado, abraço, tchau!